Olá galera, tudo beleza com vocês? Aqui é Paulo Santos do novo canal. Mentira, não é novo canal, eu só mudei o nome do canal Power Focus nos concursos. Bom, hoje é 4 de 2 de 2020 e eu decidi mudar o canal, mudar a thumb do canal, mudar o nome do canal, porque o professor Paulo Santos 2.0 não estava pegando muito bem para mim, porque eu não sou professor, eu sou concurseiro como todo mundo, a minha única e terrível vantagem é que eu estou estudando para concurso público desde quando eu entrei na faculdade. E já tem bastante tempo, então hoje, esse ano eu completo o meu segundo ano pós-prática jurídica completada e devido as minhas recentes derrotas no concurso da magistratura do TJ Pará, eu decidi me render ao curso de coach, eu estou fazendo um curso de coach, ontem fui em entrevista com a professora, confesso para vocês que eu não esperava ficar tão desanimado com algo que eu estou fazendo. Não é fácil, vocês sabem, não é fácil, não é fácil estar estudando, enfim, a vida é cheia de altos e baixos, mas uma coisa que eu gosto, vou falar para vocês que é estar estudando. E aqui o YouTube, ele se torna uma ferramenta muito bacana para quem tem projetos caseiros como esse meu agora, e eu estou realmente querendo mudar. E também passar essa minha experiência que eu vou começar a ter agora, hoje eu estou no segundo dia, foi ontem a entrevista, dia 3, segunda-feira, A professora me deu a entrevista, 10 horas da noite, ela é juíza, passou em primeiro lugar aos 26 anos, então não posso falar absolutamente nada, ela conseguiu, ela só me deu, não vou dizer puxão de orelha, mas ela me deu uma saravada assim, tipo Capitão Nascimento, sabe aquele do pé de passar aí? É mais ou menos isso, então como eu estou em uma nova fase e eu estou entusiasmado com isso, então eu quero também mostrar isso aqui no canal, mostrando que nós precisamos nos reinventar, Apesar de eu estar bastante tempo estudando para concurso, isso não significa que eu esteja acabado, que seja um demérito, eu acho que importa, é mesmo você sendo mais antigo nos estudos, E tendo os novatos vindo aí, isso não significa que a gente tenha que se acovardar ou baixar a cabeça, pelo contrário, eu acredito que eu tenho em relação aos outros, é, como é que eu posso dizer, a experiência, né, é, a velha raposa, vamos dizer assim, com os novatos. Bom, então eu estou mostrando para vocês esse novo projeto do canal, o Power Focus, eu quero ver se eu consigo trabalhar bastante essa questão do, do coach, né, Eu vou ver se eu tenho aqui no canal, uns sites que eu uso bastante, canais, é, textos e tudo mais, para a gente melhorar o nosso desempenho. Deixa eu mostrar para vocês como é que ficou a visão do canal, olha aí, como ficou a visão do canal. Eu aprendi a fazer isso aqui num canal chamado Producinha, muito legal esse canal, Producinha, vamos ver se a gente consegue pegar aqui, só para vocês poderem prestigiar o canal lá da Producinha, é um canal que ensina, já aparece bem aqui ó, Producinha, Bom, esse canal aqui, muito legal, o cara vive disso, ele vive de vender o produto dele aqui na plataforma do YouTube, então eu aprendi a fazer essa thumb aqui com ele, uns sites de graça, porque, assim gente, tudo aqui ganha dinheiro, é a arte que a gente tem que fazer, é a preparação do vídeo, é a edição, o equipamento, é câmera, enfim, É um negócio que realmente não é fácil, né, fazer vídeo aqui no canal, bom, então, eu só quero fazer esse vídeo, eu só quero fazer esse vídeo, dizendo assim, mudei o nome do canal, não é mais professor Paulo Santos, agora é Power Focus, poder do foco, né, inclusive eu tenho que terminar de ler o nome do foco, do Daniel Coleman, que é foco, enfim, Bom, aproveitando também esse vídeo, eu quero falar sobre os próximos concursos que eu irei fazer e o que eu quero fazer aqui no canal, eu vou tentar fazer ao vivo, né, coisas aqui no canal, porque eu vou começar a produzir conteúdo, Eu vou começar a produzir conteúdo, eu vou começar a produzir conteúdo, eu vou começar a produzir meus vídeos, jogando aqui as minhas aulas, igual a aula que eu fiz, um passando do TRE, só que o TRE, cara, já é carta fora do baralho, não adianta a gente fazer concurso pulando de cavalo em cavalo, não, temos que fazer uma preparação, então, aqueles que realmente me assistem, E acreditam que a gente pode fazer um bom trabalho juntos, eu vou começar a fazer, tá, eu só queria um feedback, escrevo aqui na descrição, né, nos comentários, e vou tentar fazer, né, vou mudar aqui a questão, criar mais playlists, Para os concursos que eu vou fazer, que no caso é promotor de justiça, mas eu vou criar uma playlist de carreira jurídica, na qual eu vou focar para o cargo de delegado, o delegado está quase para sair, mentira, o delegado ali não está quase para sair, tem os grupos que eu estou, estão divulgando várias informações, E estão falando o que? Que vai sair no segundo semestre, e concurso de delegado é várias fases, praticamente leva um ano inteiro, porque no caso agora, né, delegado, vai ter a prova, vão agora escolher a banca, aí vai lançar o edital, vamos supor, em agosto, aí três meses depois, ou dois meses, tipo lá em setembro, novembro, vai ser a prova objetiva, aí conseguiu, Aí tem o TAF, tem o psicodoido, investigação criminal, tem exame médico, aí no final tem o que? Não sei se para delegado tem prova oral, não me recordo, e também tem a, tem a questão da, do TAF, TAF não, desculpa, do curso de formação, aí depois, não sei se é quatro, seis meses, não sei, Aí depois de tudo isso, né, nomeação, aí isso já no finalzinho de 2020, né, aí não sei o que, não sei o que, não sei o que, depois de formação, aí no finalzinho de 2021, para início de 2022, nomeação, viu como é enorme o concurso? Bom, então, a minha ideia vai ser, preparar playlist, estava pensando em criar um outro canal, mas eu pensei assim, não, vou aproveitar a audiência desse, Criar um, na verdade, criar um, é, conteúdo daqui mesmo e tentar tocar o barco, já que agora eu estou pagando, né, coach, me rendi ao coach, e a professora me deu várias atividades, Para vocês terem uma ideia, para quem vai fazer carreira jurídica, nós temos que ler a doutrina, aí ela disse, 50 páginas em uma hora, timanca, depois lê a lei seca, 5 artigos todos os dias, Informativo no site, dizer o direito, exercício e revisão, essas 5 que ela falou, ela deve ter feito isso, eu não sei, mas sucede uma coisa, Ela passou em primeiro lugar no concurso de juiz, então, não posso falar absolutamente nada, só, apenas, me render, a tudo isso, e estudar, que nem um maluco agora, Que começou o ano, realmente, estamos em fevereiro, minha polícia, grande concurso é a polícia, e também os alunos que vão fazer mistério público, né, Então, é isso, galerinha, só quis fazer esse vídeo, informando que eu mudei o canal, agora é outro nome, tudo novo, enfim, começamos 2020, E outra coisa, o recado aos alunos que me acompanham no presencial, Eu fico triste com a galera, é assim, eu sei como é, todo mundo tem suas obrigações, seus afazeres, mas gente, se você quer mudar de vida por meio dos concursos, né, Eu não tenho habilidade do Neymar, não sou jogador de futebol, não sou bonito, nem tenho altura pra isso também, A única coisa que realmente não exige talento, é concurso público, cara, não existe talento zero, zero, talento zero, A única coisa que exige no concurso público é força de vontade, é ter foco, sabe, se você não tiver força de vontade, não adianta, você vai ficar patinando, Eu sei, eu agora tive que pagar um curso, pra não ficar como eu tô, certo? Então, eu espero que eu receba muitas mensagens, eu vou tentar imprimir, né, eu não vou me desanimar, não vou me abater, Se não tiver audiência, ninguém me acompanhando, mas os pouquinhos que tiverem, nossa, serão milhões pra mim, o que importa é um só, Se tiver uma pessoa me assistindo, pra gente fazer aqui uns ao vivos, ficar debatendo, a gente pode, assim, a minha ideia é o seguinte, Quando fizer os ao vivos, ter um grupo aqui no WhatsApp de pessoas que querem participar, né, que eu posso montar aqui, Botar aqui a minha mesinha e começar a dar aula, constitucional, administrativo, aula de português, aula de informática, Que mais? Os regimentos internos, as leisinhas, eu posso fazer isso, eu sei que a maioria, às vezes, quer alguém pra explicar, né, Alguém pra trocar uma ideia, que os professores, eles se acham, né, então, não tem acesso, não tem uma forma de discutir, tirar uma dúvida e tudo mais, Eu só sei que é isso, 2020, a gente precisa plantar, pra colher, não adianta querer, já colher, se não plantou, tá bom? Eu espero que, a partir de agora, vocês também entrem comigo nessa, nessa empreitada, de estudar todos os dias, com dedicação, com hora, Eu vou repassar todo o meu conhecimento que eu vou adquirir nesse coach, e jogar aqui, e formular aqui, o que eu vou extrair do que eu, que eu receber, né, do produto que eu comprei, E vou tentar passar aqui, pra quem quiser, e também, né, quem quiser estudar comigo, via Skype, ou via Zoom, é só me falar, que a gente pode trocar uma ideia aqui, Quem sabe, também, eu não posso começar, a dar orientações, e totalmente, de grátis, porque, como eu tô nessa caminhada, orientar pessoas, conversar, dar aula, eu posso gerar, Eu posso gerar, o know-how, pra quando eu tiver bem, né, passar pro primeiro lugar, e sim, também vender meu peixe, como todo mundo aí, nesse mercado, Que valha teu talento, teu carisma, né, e vender, né, quem quiser comprar, tá aí, livre, tem um anjo de pessoas aí, vendendo, eu escolhi uma, né, Paguei uma grana preta, então, quem sabe, eu também não posso, oferei isso, por exemplo, o meu material, do eleitoral, que eu montei, já há muito tempo, e refiz, E já tem outro pra refazer, muitos pediram pra mim o material, e eu mandei, de boa, inclusive, posso até deixar aqui, né, nesse vídeo, Aqui, essa aula, mas eu vou ter que refazer, né, pra dar uma visão geral, mas, faltam poucos dias, pra prova do TRE, não tem, tem muito o que dizer, Certo, galera, é isso, valeu, obrigado, canal, mudei o número do canal, não é mais professor, é pau focos, então, se você gostou, dá o like, se não gostou, dá o dislike, Se é inscrito, se você não é inscrito, se inscreva, se você já é inscrito, e tá acompanhando, fala aqui comigo, bora trocar uma ideia, bora Juntar nossas forças, ver se a gente consegue, a gente, às vezes, perde a batalha, mas não a guerra, tá bom? É isso, galera, bons estudos pra vocês, e qualquer coisa, coloca aqui na descrição, ou manda um zap pra mim, que eu vou ter um prazer de responder pra você, valeu? Tchau, tchau, bons estudos, e até mais!